Atenção para o decompto final. 5, 4, 3, 2, 1. Foi com 24 horas de atraso que o foguetão Ariane 5 o descovou ao início da noite da base de Curu na Guiana Francesa. Uma avaria num dos reservatórios de oxigênio tinha alisado ao adiamento do lançamento previsto para ontem. A velocidade de 7,6 km por segundo o veículo espacial deverá agora chegar nos próximos 7 dias à Estação Espacial Internacional. Uma missão destinada a reabastecer a ISS a 360 km de altitude acompanhada de perto pelas equipas da Agência Espacial Europeia. O Ariane 5 transporta a bordo o segundo carguete espacial europeu que deverá reabastecer a ISS com combustível, mantimentos, roupas e oxigênio, assim como peças subsolventes para a base espacial. O veículo é o segundo módulo de quatro que deverão ser acoplados nos próximos anos à estação, cuja construção se encontrará 85%.